Essa pessoa não te procurou ainda por causa disso que eu vou te falar agora. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal rosa. Pra você que escolheu o cristal azul, essa pessoa não te procurou ainda por quê? Porque é um ser humano que está passando por algum tipo de desgaste, algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, tá? Essa pessoa não está bem, por isso que não te procurou. Opção 2 é o cristal rosa, por que essa pessoa não te procurou ainda? Essa pessoa não te procurou ainda porque é um ser humano que também está passando por sacrifícios, tem que tomar uma decisão, ainda não sabe que decisão tomar, tá? Mas sim, vem enquanto pra vocês, então acalma o coração de vocês, essa pessoa quer estar com você, mas pra isso precisa tomar decisões, tá bom? E essa pessoa vai tomar. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí Obrigado.